Silvestre Varela é o mais recente reforço do Futebol Clube Porto, é um regresso à casa de um jogador que tem uma longa história nos Dragões e por isso é que também é um prazer para nós no Porto Canal, na Futebol Clube Porto TV, também de receber aqui Silvestre e falar sobre este regresso, um regresso importante a esta casa que também bem conhece. Sim, estou muito feliz, é uma felicidade enorme poder regressar a uma casa que bem conheço, uma casa que fui feliz e não escondo que traz-me uma emoção enorme em voltar e pronto, e venho com o objetivo de ajudar naquilo que eu aprendi e é isso. Uma passagem inicial também de aprendizagem no Futebol Clube Porto, com muito sucesso, já lá vamos, mas também este é um regresso ao norte do país, isso também era algo importante, não só desportivamente, mas também em termos familiares, também pesou nesta decisão. Sim, o último ano estive em Lisboa, a minha família gosta do norte, vive cá no norte e eu não aguentei mais ficar longe da minha mulher e das minhas filhas e decidi que deveria vir para o norte, que vou viver no norte e é a cidade onde a minha família se sente bem e eu também e estou extremamente feliz de ter vindo para cá. Sempre tive essa ligação, desde que cá cheguei, a minha família e eu adorámos a cidade, a minha mulher ficou logo apaixonada que disse, não, é aqui que vamos viver. Eu no Futebol Clube Porto, as coisas correram muito bem, tive os momentos mais fantásticos da minha carreira e penso que nada vai pagar isso e eu aqui pretendo continuar a fazer história. Tanto que não apaga que atrás de nós está um dos momentos, neste caso o momento do acorceamento do Radamel Falcão, na final de Dublin da Liga Europa, um dos grandes momentos, mas há mais, de Silvestre Varela no Futebol Clube Porto. Sim, eu acho que é normal que os adeptos não se tenham esquecido, eu também nunca mais me vou esquecer desses momentos, foi mesmo inesquecível, foram momentos muito emocionantes em que, por exemplo, no golo do Kelvin, no golo do Kelvin, eu lembro que a bola entrou e ouviu-se um barulho no estádio diferente daquilo que eu acho que nunca mais vai acontecer e todos tivemos uma reação um bocado assim atípica, pronto, mas são esses momentos em que eu acho que ficam marcados e que ninguém se pode esquecer. E não esquecem, mas isso já está para trás, agora há um novo momento, há mais uma etapa do Silvestre Varela no Futebol Clube do Porto e com a responsabilidade também acrescida e com o sentido também da importância que tem esta chegada à equipa do Futebol Clube do Porto. Sim, aquilo que eu vou fazer e que me quiseram fazer, tudo aquilo que eu aprendi no futebol até agora, já lá vão muitos anos, a minha experiência, vou tentar passar isso aos mais jovens, fazer ver a eles que nem sempre é fácil chegar ao topo, mas com trabalho e sacrifício que as coisas podem ser conseguidas. E é importante também sentir essa responsabilidade por parte de todos aqueles que tiveram interesse e abordaram o Silvestre Varela para este regresso ao Futebol Clube do Porto? Sim, acho que é uma responsabilidade enorme. Eu penso que eles não escolhem um jogador qualquer para fazer este papel e eu sinto-me com um grande desafio pela frente. Até porque chegou na primeira fase muito cedo com a idade que muitos dos colegas da equipa ainda têm neste momento e cresceu e aprendeu muito no Futebol Clube do Porto com vitórias e com grandes títulos e isso também será importante para a qualidade também que os jovens do Futebol Clube do Porto têm a ser potenciada? Sim, os jovens do Futebol Clube do Porto têm muita qualidade, isso é inquestionável. Aquilo que têm que fazer é trabalhar bem, estar focados e mesmo quando as coisas possam não correr bem não baixar os braços e continuar a trabalhar da melhor maneira. E como é sentir-se na pele de capitão do Futebol Clube do Porto? Já o fez no passado, obviamente, agora com redobrada responsabilidade também. Sim, tem sempre um grande peso ser capitão do Futebol Clube do Porto isto não é uma equipa qualquer, é uma equipa de grande prestígio, respeito e estou muito feliz por me darem essa responsabilidade e vou fazer tudo para poder cumprir e ajudar no que for preciso. Há também aqui a questão do número da camisola, que todos os adeptos já vão ficar a ver, o camisola 81 muitos deles não estarão habituados a ver o Silvestre Varela com a camisola do Porto com o número 81 mas tem uma justificação muito interessante também. Tem, foi as minhas filhas que me ajudaram a escolher, mas a minha mulher e foi por causa da data de nascimento das minhas filhas, o 8 e o 18. E por isso é uma escolha que não pode ser revogada, não há hipótese quando a família também ajuda a decidir, está feito, não é? É, elas ficaram todas contentes e isso é que é o mais importante. Silvestre, agora é começar a trabalhar, a voltar para a nova temporada, a encarar com seriedade e o compromisso de sempre no futebol do Porto também? Sim, agora é ficar focado, entrar mais rapidamente no ritmo da equipa e estou muito ansioso por isso. Um jogador também adepto, já percebemos quando esteve fora do Futebol do Porto e agora mais um também dentro de campo para ajudar a equipa do Futebol do Porto. Sim, eu sou adepto e jogador do Futebol do Porto, isso não há dúvidas. E por isso é este sorriso. Silvestre, muito obrigado pelo momento que tivemos aqui, a entrevista no Porto Canal e também na Futebol do Porto TV, o reforço mais recente da equipa B do Futebol do Porto, que vai usar também a braçadeira de capitão e o camisola número 81, já sabemos porquê, por isso agora é só voltar ao trabalho e ajudar a equipa azul e branca a ter sucesso.